Abertura 1, 2, 3 Abertura Serena Non, 2, 3 Académians Berryца A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL de ninguém ouu 1,2,1,2,3 1,2,2,3,3 1,2,3,4 2,3,4 3,4,4 2,4,4 3,4 2,3 E aí Fio! o o o o o o o o O que é que eu vou fazer? Vamos lá. 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 Okay. Vamos lá. 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 Okay. Vamos lá. 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 Okay. Vamos lá. 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 Vamos lá.